Música Olá, boa noite. Estamos no ar com as notícias do Poder Executivo Federal, na última edição do Repórter NBR desta sexta-feira. Mais de 45 milhões de reais para garantir o abastecimento de água em Pernambuco. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Michel Temer em visita à barragem de Jucazinho, no Agreste do Estado. O repórter Paulo La Sálvia acompanhou. A barragem de Jucazinho já foi o maior reservatório de água do Agreste Pernambucano, mas agora está sim, praticamente sem água nenhuma. A escassez atual é resultado de cinco anos de seca na região. A estiagem também levou ao desligamento de três municípios do sistema de abastecimento a partir da barragem. Os doze que restaram e que deveriam ser abastecidos pelo reservatório estão sendo socorridos por Carrospipa. O governo federal vai recuperar e modernizar o reservatório. A meta é que ele volte a abastecer com água uma população estimada em 850 mil pessoas no Agreste Pernambucano. Para isso, o presidente Michel Temer assinou duas ordens de serviço aqui no município de Surubim, onde fica a barragem de Jucazinho. Uma ordem de serviço liberou mais de 12 milhões de reais para a recuperação da barragem. Essa primeira fase da obra deve estar concluída até junho do ano que vem. A segunda fase ainda vai ser licitada. A outra ordem de serviço destina quase 34 milhões de reais para a construção de uma adutora, que entre outras funções vai levar água à barragem. A adutora ligará o sistema Sirigi aos sistemas integrados Palmeirinha e Jucazinho. A obra deve ser concluída em abril do ano que vem. Nós estamos liberando essas verbas exatamente para consertar aqui a barragem e ao mesmo tempo esperando as chuvas. Estamos dedicadíssimos a fazer com que talvez nesses dois anos do governo, penso que sim, nós completemos por inteiro a obra da transposição. Agora o eixo leste podemos talvez inaugurar em fevereiro, março e o eixo norte logo em seguida. De modo que já são duas obras e depois vamos cuidar dos ramais também e especialmente da revitalização do rio São Francisco. Nós temos um programa lá chamado Novo Chico, que visa exatamente, assim como o Velho Chico, o Novo Chico visa precisamente a revitalizar o São Francisco para ter água de todos os lados. Do município de Surubim, o presidente Michel Temer seguiu para o município de Floresta, também em Pernambuco, onde visitou uma estação de bombeamento do projeto de integração do rio São Francisco. A estação vai ajudar a água do Velho Chico a cortar o semiárido nordestino e chegar a quem mais precisa. A obra avançadíssima, a obra importantíssima, pensada há praticamente 10 anos, mas que agora, sob a batuta aqui do nosso ministro, Aldo de Barbalho, tem ganhado um ritmo muito intenso, de modo que é uma satisfação saber que um dos nossos projetos, que é o projeto de acabar, ou tentar acabar com a crise hídrica nesta região, em todo o Nordeste, está num passo avançadíssimo. E no fim da tarde, o presidente esteve em Fortaleza, no Ceará, onde assinou o decreto que permite a renegociação de empréstimos de produtores rurais de contratos feitos até 31 de dezembro de 2011. Na cerimônia, Temer destacou a importância do diálogo com o Congresso Nacional e falou da necessidade de medidas como a reforma da Previdência e a proposta que limita os gastos públicos. Os cinco anos de seca prejudicaram a produção em vários locais do Nordeste e causaram endividamento. Essa seca tem arrasado terrivelmente com a nossa criação de gado leiteiro e com a agricultura ninguém nem fala, mas todas as represas d'água que nós temos estão secas e nós estamos cavando carcimba para poder dar água ao gado. Essa renegociação vai amenizar bem a nossa situação para que a gente possa dar continuidade às nossas atividades. Um decreto assinado pelo presidente Michel Temer permite que bancos do Norte e Nordeste comecem a renegociar os empréstimos contratados por produtores rurais das duas regiões até 31 de dezembro de 2011. Mais de um milhão de operações de crédito podem ser renegociadas. São 782 mil no Nordeste e 211 mil na região Norte, beneficiada pela primeira vez com a medida. E quem quiser quitar as dívidas pode contar com descontos de até 95%. A renegociação em condições bastante interessantes, principalmente para os pequenos produtores, vai permitir que eles voltem a tomar crédito, principalmente no caso do Banco Nordeste, com isso retornem as suas atividades no setor rural e com isso passe novamente a gerar renda. Além do Banco do Nordeste e do Banco da Amazônia, a medida também vale para empréstimos concedidos pelo Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal que se enquadrem nos critérios de renegociação. O presidente Michel Temer falou sobre a importância do diálogo com o Nordeste e com o Congresso Nacional e afirmou que está trabalhando com os parlamentares na aprovação de medidas importantes para reorganizar o país e citou a proposta que limita os gastos públicos e a reforma da Previdência. Pode ser impopular hoje, mas será popular amanhã, porque as pessoas vão compreender que nós estamos fazendo aquilo que o Brasil precisa para mim. seria extremamente confortável que nesses dois anos eu gastasse ao máximo que pudesse e deixasse um desastre para as futuras gerações de políticos e de brasileiros. Para mim seria extremamente confortável que eu disseram, não, Previdência não mexo não, porque eu estou aqui para proteger aqueles que hoje recebem, porque eu não estou preocupado com aqueles que não receberão daqui a cinco, seis anos, porque eu não estarei mais no poder, mas não farei isso. Nós queremos ser responsáveis, por isso nós fazemos o que fizemos hoje para os agricultores, tentaremos fazer mais de 2012 para frente e faremos o que for possível pelo Brasil com auxílio de todos. O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e IBGE divulgou hoje a pesquisa de inovação Pintec 2014. As informações mostram o esforço das empresas brasileiras para inovar em produtos e serviços. Foram analisadas 132.500 empresas dos setores da indústria, serviços e eletricidade e gás no período de 2012 a 2014. A pesquisa levou em conta investimentos em atividades de inovação quantitativo de mulheres atuando como pesquisadoras, inovações organizacionais e de marketing e papel dos incentivos governamentais. Há exemplo do programa de compras públicas de produtos inovadores. Os dados mostram que 36% das empresas fizeram algum tipo de inovação no período. Já o incentivo do governo cresceu, passou de 34% do total de empresas para 40%. A disparidade entre homens e mulheres ainda é grande. Do total de 94 mil pesquisadores das empresas inovadoras no Brasil, apenas 19.600 eram mulheres, o que dá uma média de uma mulher em cada cinco pesquisadores. E assim termina esta que foi a última edição do Repórter NBR desta semana. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho